Fala galera, notícia urgente, o Brasil acaba de decretar estado de emergência em relação à gripe aviária. Lembrando que a gripe aviária já é uma gripe conhecida há bastante tempo, desde 1990, e ela vem agora com tudo, e o Brasil foi pego agora recentemente com alguns casos de aves contaminadas com essa doença, que pode trazer sérias consequências. Claro, a gente tem que ficar atento, não quer dizer que vai começar uma nova pandemia, mas toda pandemia começa assim, começa com alguns casos aparecendo, aparece um aqui, aparece outro lá, então o Brasil tem que agir rapidamente para que essa doença não venha se alastrar como a última que nós tivemos. Então a matéria diz o seguinte, que os casos são provenientes de aves marinhas imigratórias que foram encontrados no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Nós temos aproximadamente 8 casos de aves contaminadas com a gripe aviária, e é algo que a gente tem que ficar em alerta. O estado de emergência é muito importante, porque a partir desse momento que é decretado esse estado de emergência, nós podemos agir de forma mais incisiva nesse processo da disseminação da doença. Então a gente pode agir, ter investimentos e até desburocratizar alguns processos. Vou mostrar para vocês aqui agora algumas matérias que vem surgindo aí sobre essa doença. Então fiquem em alerta, tá? Aqui ó, gripe aviária se espalha pelo mundo, no caso no Chile, e mata quase 9 mil animais marinhos. Ou seja, é uma doença que já está aí mostrando suas caras em alguns países. E essa notícia é recente, é de agora, dessa semana, 25 de 5. Então devemos ficar em estado de atenção. O Ministério da Agricultura cria centro de emergência para controlar a gripe aviária. Como foi descoberto alguns casos aqui no Brasil, aproximadamente 8 casos de animais contaminados. Então é muito importante criar esse centro de emergência, esse estado de alerta, porque nós podemos agir de forma mais incisiva em cima da doença. Gripe aviária, centro de operações voltada ao combate à doença após 9 casos em ave silvestre. Ou seja, temos aí alguns casos ainda sendo confirmados, então a gente tem que ficar em alerta. Ah, professor, mas não vai acontecer nada, não sei o que, sempre aconteceu isso. Galera, toda pandemia começa com burburinhos, começa com fumaça, igual aquela história. A gente vê fumaça, tem fogo, então a gente tem que agir rapidamente para que não venha a acontecer novamente o que aconteceu há alguns anos atrás. Outra aqui, outra matéria da CNN, Brasil investiga 4 casos suspeitos de gripe aviária. Então essa matéria também é a matéria dessa semana. Ou seja, galera, é algo que está surgindo aí, ressurgindo na verdade, porque a gripe aviária já não é algo novo para a gente, mas a gente tem que ficar em alerta, porque esse vírus pode acometer várias pessoas aí e a gente não quer isso. Mas aqui uma coisa bem interessante, um assunto bem interessante, é que o Butantan já está finalizando o primeiro lote das vacinas contra a gripe aviária. Então você que quer se proteger contra essa doença, já está aí, fica ligado que quando surgir as vacinas, você ir lá tomar para que a gente não tenha problemas. Lembrando que as vacinas é um dos principais meios de prevenção de doenças e não vamos, galera, dar sorte para o azar. É uma doença que pode causar sérios problemas, pode causar pandemias, então nós temos que se proteger. Então fique em alerta, se inscreva no canal que eu vou estar atualizando vocês em relação a essa doença. Espero que não seja daqui para frente notícias trágicas em relação a ela. Espero que a próxima notícia que eu venha a trazer sobre essa doença seja aí que não tenha mais casos ou que foi controlada. Então galera, se inscreva no canal que você vai ficar por dentro das novidades em relação à gripe aviária. Eu vou estar atualizando vocês e espero que no próximo vídeo seja algo melhor, que não tenha acontecido nada, tá bom? Se inscreva aí, ativa o sininho para que você receba as notificações, valeu?